E aí galera, beleza? Léo Borges na área. Pessoal, ano novo e grandes mudanças aqui no canal, viu? Mudei o nome do canal pra Inova Léo, como vocês já devem ter visto aí, tá? Essa nova arte aí, que pra mim eu achei que ficou bacana. Porque Léo Borges já tem um youtuber muito grande, que tem quase 2 milhões de inscritos, que chama Léo Borges. Então na hora das buscas, acabava sempre aparecendo ele, apesar de ser outro conteúdo, né? Então resolvi mudar de nome, coloquei esse nome novo aí e agora ficou Inova Léo. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma coisa rapidinho, pessoal, vai ter sorteio, tá? Eu avisei em alguns outros vídeos de sorteio, vou sortear a TV Box. Mas é porque ainda não chegou, tô com muitas coisas atrasadas aí, muitas encomendas atrasadas, como muita gente, né? Vou fazer os vídeos, os reviews e depois vou sortear pros inscritos, tranquilo? Galera, eu fiz esse vídeo aqui baseado numa matéria que saiu no site Gazeta do Povo. Uma matéria bem completa informando como que acontece a encomenda vir da China pro Brasil. Você vai comprar lá no site e por que que demora tanto pra chegar no Brasil, tá? Muita gente ainda tem dúvidas, eu mesmo tinha coisas aqui que eu não sabia, tá? E explica muita coisa dessa demora toda pra encomenda chegar aqui no Brasil, chegar na nossa casa, né? Os tipos de frete, galera, geralmente é a pequena encomenda simples e a pequena encomenda registrada. Pequena encomenda simples é aquela sem rastreio, que sempre é grátis, né? E a pequena encomenda registrada, ela geralmente é grátis, mas quando ela é cobrada é um valor bem pequeno, tá? E a diferença é que ela tem um registro, que você, ou código de rastreio, que você pode ir lá buscar e pesquisar e ver onde é que tá a sua encomenda. Só que, claro, né, galera, que como é um frete barato, ou muitas vezes até de graça, então ele cobra o seu preço. Qual que é o seu preço? É a demora, tá? Então ele é um tipo de frete que é feito todo via terrestre também, quando chega no Brasil, tá? Então um dos motivos aí de demorar tanto pra chegar. E o prazo desse tipo de frete, ele é um prazo dilatado, tá? Então é um prazo bem grande mesmo e ele não tem prioridade. No caso, os correios pedem 40 dias úteis após a liberação lá da receita. Muitas vezes, às vezes entrega pouco antes e muitas vezes entrega até depois desse prazo. Por dia, são mais de 200 mil encomendas que chegam na alfândega, tá? Lá da China. Só da China, mais de 200 mil, você imagina. Os correios, galera, também oferecem uma maneira mais rápida de entregar as encomendas e alguns sites. Não são todos que dão a sua opção, que é o EMS, tá? Que ela tem um rastreio mais completo e tem prioridade, tá? Então chega bem mais rápido. Então ele tem prioridade em cima de outras encomendas que não é EMS. Mas ela é bem mais cara, tá? E também a taxação já é certa. Outra forma também são as correios, que eles chamam, né? Corriers, enfim. Que é tipo DHL, né? Que são as empresas privadas que também fazem o transporte bem mais rápido. Mas chega a ser 30 vezes mais caro esse tipo de frete. Fora que a taxação também já é certa. Então essas maneiras expressas são mais pra quem tá realmente querendo logo o produto. Não dá pra esperar de forma alguma. Mas a maioria das vezes acaba não compensando porque os produtos geralmente são baratos, né? Que a gente compra na China. Então não compensa pagar o valor maior do que o do produto só na entrega. Um detalhe também, galera, que muita gente acha que as encomendas vêm de navio. Mas na verdade a grande maioria vem via aérea, tá? Então elas vêm de aqueles aviões cargueiros. Só que ela não chega no outro dia. Porque a gente vai imaginar, não, então sai da China num dia e chega no outro. Geralmente demora de 15 a 20 dias pra chegar no Brasil. Por quê? Porque esses são os aviões famosos pinga-pinga. Então eles saem da China e de lá eles vão pra outro lugar. De outro lugar eles vão pingando nas cidades e pegando mais mercadoria. Então esse prazo pode chegar até 20 dias de tantos lugares que ele passa. Mas isso não é uma regra, tá? Então assim, sua mercadoria chegou lá pra poder embarcar e o que o avião que tiver disponível é o que vai levar. Às vezes é o que vai direto pro Brasil. Então tem gente que recebe com 15 dias, né? Ou às vezes você pegou o avião que ainda vai passar em vários lugares, né? Então é aquele caso que demora 20 dias pra chegar no Brasil. Tem encomenda que pode vir via marítimo, né? Pelas cargas lá dos navios. Só que é muito burocrático. Então a maioria das lojas acabam não optando por essa opção. Prefere pegar por avião mesmo. Outro detalhe que a reportagem também lembra é que muitos desses sites estão localizados lá no interior da China. A China é gigante, né? Então ainda tem aquela logística interna na China até ela poder sair de lá, né? A nossa mercadoria sair de lá e vir pro Brasil. Outra coisa interessante lá da reportagem que ela explica é que os centros de tratamento internacional dos correios são três, tá? É o de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Que nesses centros que os correios organizam, né? Chega lá e os correios organizam essas mercadorias pra inspeção da receita. E aí cada um desses centros é especializado em uma coisa. São Paulo são as encomendas EMS, que são as expressas, né? Então comprou via EMS, ela vai pra São Paulo. E de lá, depois que ela é finalizada, ela vai via Sedex pra casa da pessoa. Então por isso que é mais rápido. Já o Rio de Janeiro recebe as encomendas econômicas, mas geralmente entre 5 e 10 quilos. Então ok, se você comprar aquelas encomendas mais pesadas, elas vão lá pro Rio de Janeiro. E já Curitiba, né galera, chega a grande maioria, que são as encomendas pequenas, né? As registradas e as não registradas. Geralmente em 200, 300 gramas. Pequenas encomendas, vão tudo pra Curitiba. Aí um detalhe também, galera, que a reportagem fala, é que esse tipo de encomenda, né? Como eu já falei, o simples com registro, ele não mostra o rastreio ponta a ponta. Ou seja, ele só mostra geralmente quando chega lá em Curitiba e quando chega na sua cidade. Só que nesse meio termo aí, nesse meio de caminho, tem muita história, muita coisa acontece. Então passa por vários lugares até chegar em Curitiba. E às vezes você acha que ainda tá em Curitiba, só que já tá rodando o Brasil pra chegar na sua cidade. Por exemplo, você é do Acre. Lá no rastreio tá dizendo que ainda tá em Curitiba. Você fala, não, minha comenda tá lá há tanto tempo. Só que na verdade ela tá no meio do caminho, só que é via terrestre, né? Então ela vai andando ali e tá chegando na sua casa, mas você ainda acha que tá em Curitiba. A gente fica com aquela impressão que fica tanto tempo parado lá em Curitiba, né? De acordo com a reportagem, em dois dias eles já direcionam a encomenda, né? Não fica parada lá há muito tempo, não. Só que aí o rastreio não muda, né? Porque o rastreio só vai mudar quando chegar lá. Mas até chegar lá, tem várias etapas que ele passa ali e vai andando o Brasil todo. Pessoal, esse vídeo aqui ficou um pouco longo, então eu vou fazer a parte 2, que eu vou falar mais de taxação e algumas dicas, tá? Então vai ter a parte 2, fica de olho aí, tranquilo? Se você gostou, dá um joinha pra me ajudar. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha com um amigo aí pra poder saber dessas informações e ter mais consciência, né? De quando comprar na China, qual que vai ser o processo aí da sua mercadoria de lá até chegar na sua casa. Tranquilo? Deixa aí nos comentários se você também está com encomenda atrasada, se você ficou com mais alguma dúvida, qualquer coisa. Pode perguntar aí que eu respondo todo mundo. Valeu? Então obrigado e tchau!